Os capacetes romanos com crista, também conhecidos como galha, eram cobertos com uma faixa de penas ou crina de cavalo posicionada no topo do capacete e era usada principalmente pelos centuriões do exército romano. Só que essa prática também era comum entre os soldados de infantaria em ocasiões específicas. Então vamos ver agora quais eram as razões para o uso dessa ornamentação nos capacetes dos soldados romanos. Uma das principais razões para o uso do capacete com crista era a identificação no campo de batalha. Em meio a confusão de uma batalha, o capacete com crista permitia que os soldados identificassem seus líderes de longe. Os centuriões, por exemplo, usavam cristas dispostas de forma horizontal, enquanto os tribunos e legados usavam cristas verticais. Isso facilitava a comunicação visual durante o combate, já que as ordens dos centuriões podiam ser seguidas mais facilmente quando eles eram visíveis em meio à multidão. Além disso, o capacete com crista destacava claramente a posição hierárquica de um soldado. Oficiais e centuriões usavam cristas mais elaboradas, enquanto os soldados de patente inferior usavam capacetes sem essa decoração. Essa diferenciação visual ajudava a manter a estrutura de comando dentro das legiões, garantindo que todos soubessem quem estava no comando, tanto em tempos de batalha quanto durante manobras e marchas. No calor da batalha, manter a coordenação entre as tropas era essencial, e o capacete com crista ajudava nesse aspecto. Em grandes formações como a coorte ou a centúria, era difícil manter o controle visual sobre as linhas de soldados. Então, o brilho das crinas ou penas coloridas no topo do capacete chamava a atenção dos soldados e os ajudava a seguir seus centuriões e a reagir rapidamente às mudanças de estratégia. O uso de cristas no capacete também estava ligado ao conceito de status e autoridade. As cristas eram um símbolo de prestígio, e seu uso por oficiais superiores sinalizava seu papel importante dentro do exército. Além disso, as cristas serviam para exibir a experiência e o sucesso de um soldado. Oficiais que haviam subido na hierarquia militar e conquistado respeito entre seus pares, usavam cristas mais elaboradas para demonstrar sua posição. O capacete com crista também tinha um impacto psicológico sobre o inimigo. A crista fazia o soldado parecer maior e mais imponente, aumentando sua presença no campo de batalha. Os romanos entendiam o valor de projetar força e disciplina, e o capacete com crista contribuía para a aparência mais formidável das legiões romanas. Ao macharem em formação com seus capacetes brilhantes e cristas elevadas, os soldados romanos criavam uma visão intimidante que podia abalar a moral dos inimigos antes mesmo de a batalha começar. Só que mesmo os capacetes com crista sendo funcionais no campo de batalha, o seu uso também tinha um forte componente cerimonial. Durante desfiles, celebrações militares e eventos públicos, as cristas eram feitas de materiais mais vistosos, como crinas de cavalo vermelhas ou penas coloridas. E serviam para simbolizar a grandeza e o prestígio das legiões romanas. Em cerimônias de triunfo, quando um general romano vitorioso retornava a Roma, ele e seus soldados exibiam suas armaduras com cristas elaboradas, demonstrando a glória e o sucesso militar de Roma. Nessas ocasiões, o capacete com crista também carregava um peso simbólico, representando não apenas o poder militar de Roma, mas também o valor e a lealdade dos soldados que compunham as legiões. Assim, esses capacetes elaborados com cristas projetavam a força e intimidavam os inimigos romanos, ao mesmo tempo que exaltavam a glória das legiões em cerimônias e desfiles. Esse adorno que combinava forma e função foi uma marca icônica do poder militar de Roma. E eu vou deixar aqui do lado uma outra sugestão de vídeos sobre as legiões romanas para você assistir. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.